O capítulo de hoje apresenta a pronta resposta de Deus através da Arca da Aliança no território dos filisteus. Sua glória se tornou evidente através das doenças que ele causou em todas as cidades onde a Arca parou. No capítulo anterior, foi possível perceber a terrível situação que o povo de Israel passou devido à iniquidade de seus líderes. Além disso, a notícia da perda da Arca da Aliança causou a morte do líder Eli. Neste capítulo 5, os filisteus se regozijam em triunfo e carregam consigo a Arca do Senhor como troféu de guerra. As culturas naquela época consideravam que seus deuses eram superiores aos outros quando os derrotavam em batalha. Além disso, vale a pena mencionar que quando o povo de Israel trouxe a Arca para o campo de batalha, eles gritaram se gabando de que Deus havia vindo em seu auxílio. Com razão, para os filisteus, trazer a Arca para seu território era um símbolo de superioridade. Portanto, eles colocaram a Arca ao lado de seu Deus Dagon, como diz o verso 2. Se virmos este ato da perspectiva cósmica, a providência estava no controle. Deus permitiu a vitória dos filisteus, permitiu a captura da Arca da Aliança. Enquanto julga e derrota por um lado, por outro lado, ele mesmo vence, observando que não dependia de um determinado povo lutar por ele para destruir o mal. Deus começou mostrando às pessoas que Dagon não era superior a ele. Pode-se ver que o anúncio divino foi gradual. No primeiro dia, encontraram Dagon prostrado em terra, diante da Arca do Senhor, diz o verso 3. No dia seguinte, encontraram Dagon prostrado em terra, diante da Arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as mãos foram cortadas. Dagon ficou apenas com o tronco, diz o verso 4. Então, a mão do Senhor caiu sobre o pessoal de Asdode e os destruiu, ferindo-os com tumores em Asdode e em todo o seu território, diz o verso 6. Os asdoítas pediram que Arca não ficasse em seu território, porque estava causando grandes danos. Eles concordaram em levá-la para Gat. Em Gat, as pessoas adoeceram e tiveram que levar a Arca para Ekron. Os de Ekron não aguentaram mais, então pediram que a Arca fosse devolvida a Israel. Esses povos tiveram a oportunidade de desfrutar da presença de Deus através da Arca da Aliança. No entanto, havia algo que não lhes permitia desfrutar. Era um fardo. Eles sofreram tumores, mortes, agitação social, entre outras coisas. Este capítulo é muito interessante porque ecoa a atitude que o povo de Israel teve no deserto quando Deus quis conversar com eles. Eles preferiram comissionar Moisés e evitar ouvir e desfrutar da presença de Deus. Da mesma forma, os filisteus com o coração sujo e indigno não podiam se alegrar por Deus. O verdadeiro Deus ter vindo para sua casa. Mas eles tiveram que tomar a pior decisão. Expulsar Deus de sua terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, aponta para esse tipo de pessoa. Aqueles que não querem ver a presença de Deus. Em outra situação, há quem levante os braços, feliz, porque sua redenção chegou. E eu pergunto, em qual grupo você está? Em qual grupo você estará? Lembre-se, a presença de Deus é e será um martírio para os ímpios, mas será regozijo para aqueles que foram perdoados e salvos. Em qual grupo você estará? Pense nisso com carinho. Um ótimo dia para você e sua família.